Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, mais um vídeo de canal, estamos de volta com Xbox Series S, já vamos dar o play aqui, Fallout Warfare, a gente está na beta aberta do Battlefield 2042, dessa vez essa é a otimizada para o Xbox Series X and S, o X e o S, eu gravei um vídeo e por engano eu baixei a versão dele normal, sem ser otimizada para o X e o S, e eu até mesmo comentei no vídeo que achei estranho, que não achei legal o gráfico, que achei esquisito, eu joguei duas partidinhas teste nesse aqui só para confirmar, esse aqui já tem 19GB, o outro tinha 7GB, alguma coisa assim, esse já está com o dobro de players no lobby e o gráfico está infinitamente melhor, nem se compara, eu tentei botar mouse e teclado, o teclado aceitou, mas os meus dois mouse não aceitaram, vamos já começar daqui ó, partida no começo, estou jogando no controlezinho do Xbox Series X e S aqui, beleza, ó, esse é o modo normal de visão padrão que vem, tá, ó, dá para ver como a visão dele é na movimentação, eu vou mudar um esqueminha aqui ó, logo de cara, vamos no options, vamos no display ó, ele tem a opção de mudar o fear of view, campo de visão, vamos botar lá para ser, vou botar exagerado para ter noção ó, vamos botar 100, beleza, e vamos dar um resumo, ó como é que fica, tá vendo, como muda a movimentação, e eu, eu curto, eu curto essa movimentação desse jeito, de campo de visão diferenciado aqui, se você não curte, assim, eu botei no máximo também, eu acho que ideal seria jogar no 75, vamos jogar um pouco assim, já que é novidade também, opa, enemy game, seitou, outra coisa aqui que eu não tinha manha, para botar a mira aqui, você aperta o LB aqui, aí, aperta Y, você escolhe a mira, muda a empunhadura, tem essas questõezinhas aqui, né, tá, eu, no, no videozinho que eu estava lá na primeira partida, eu gravei logo a minha primeira partida, logo de cara, né, e ainda não sabia algumas coisas, fui descobrindo, ó, como o gráfico já está melhor, está bem melhor aqui, agora está dando gosto de jogar, vamos para onde aqui, hein, esse começo de partida é meio, se você não pega veículo, vai andar o mapa todo, né, eu quis mostrar uma coisinha, ah, se eu tivesse dinheiro, ah, dá para acertar? Olha o cara na janela, será que dá para pegar o cara na janela? Ah, ele que me pegou, beleza, vamos dar um respawn, Ah, esse aqui é a médica, né, eu estou com a médica, assalto, é a médica, ó, vamos pegar o assalto com grappling rook, beleza, e AK-24, ok, onde, vamos dar um respawn lá no meio da bagunça, Opa, nas costas? Putz, o que que tinha aqui já? Era tanque? O que que me matou? Pera que eu não consegui botar o mouse, queria jogar com o mouse e teclado, o teclado pegou, estava legal, Botei um helicóptero perseguindo, ali, vamos lá para bravo 1, em cima do prédio, beleza, já vamos mudar aqui a mirinha, vamos botar uma mira mais avançada, empunhadura, pô, os caras estão de helicóptero, eu vou ter que jogar de engenheiro, os caras vão me destruir, vamos pegar um engenheiro, vamos pegar um engenheiro, vamos tentar dar uma bazucada neles, Modify, ó, eu quero engenheiro, eu quero mudar, aqui ó, engineer package, o pacote de engenheiro, vamos embora, vamos lá perto do helicóptero, vamos tentar destruir esse helicóptero aqui, aqui ó, cadê a bazuca, de primeira, já destruí, aí sim ó, é isso que eu gosto do BF, destruir tanque e helicóptero de bazucas, os caras vem apelando, a gente apela de volta, vem de helicóptero de novo, e essa arma é, opa, tem gente ali, tem gente ali, pulou né, pelo visto pulou, ai, tem um monte agora, pra que que fui mexer no loadout da arma agora, bom, dá pra saber que tem gente lá, vamos tentar ir com essa arma do engenheiro de novo lá pra bravo, que bem que tem helicóptero lá na outra precisando de ajuda né, pô, essa mira aqui não é boa não em, ah droga, de novo mexendo na mira e tomando tiro, Ah, veio helicóptero, por isso, vamos de novo, vamos de novo lá, essa mira aqui é muito longa, é boa pra ir apoiado, Aquilo é inimigo? Ah, caramba, olha só, Mete a cara aí, mete a cara, Cara, esse campo de visão é muito legal, Dá um outro visual pro jogo, Beleza, aqui foi, E aí, tem tanque inimigo pra ser destruído? Uh, já tá uma vertiglia, Pega daqui essa? Pega né, Pra não ser difícil acertar, Ó, acertei um chininho aqui, Vamos ver se mata, Esse é o zoom mais forte, silenciado, é isso? Ah, aqui eu tinha que dar de sniper né, É tanque inimigo? Carro inimigo? Hum, snipado nas costas? Já mataram, já mataram, Ó, dá pra pular de paraquedas também, ó, Vamos avançar, vamos lá pra bagunça, Ó, vou andar o mapa todo de paraquedas aqui, Ó, o helicóptero inimigo lá, Vamos tentar tomar essa base deles aqui, É bravo? Que bravo não é? Vende helicóptero que eu te desço a bazucada aqui, Já vou puxar a bazucada, Uh, quase, Volta aqui, volta aqui, volta aqui, Ai, agora eu me dei mal, Pegou? Não, o cara, nossa, o cara tá manobrando, Tá, vou mudar de, Vou tentar, vou tentar mais um de bazucada, Ah, destruíram, Reload, não deu deploy, Vamos mudar de classe, Vamos mudar de classe, Vamos testar outras classes, Tem a médica, Vamos no assalto aqui, Beleza, eu quero assalto, Mas eu quero mudar as armas aqui, Vamos de assalto mesmo, Mais um pacote de assalto, Beleza, Vamos aqui em Delta, D2 aqui, Mirinha mais, Puta, Aqui tá bom, Aqui tá bom, Essa mirinha aqui, Ainda tem que me acostumar, Essa mira pra perto, Já que eu vou ruxar de assalto, Tem um esqueminha aqui também, De chamar o cachorro, Selecionei, Seleciona a área, Tá vindo, Tá vindo o cachorro, É o robôzinho cachorro, Tipo um mini tanque de guerra, Que ele me ajuda aqui, Pra me proteger, Beleza, tá aqui, Vamos andar, vamos andar, Vamos avançar, Pô, mais helicóptero cara, Ó, eu tenho grappling hook também aqui, Tá vendo, Me joguei pra cá, Jogo para queda, E vou avançando no grappling hook também, Tomei, Ixi, muito helicóptero, Muito helicóptero, Meu time pelo visto não tá usando os helicópteros, Eu vou entrar no helicóptero do meu time aqui, Beleza, entrei para ser morto, Muito bom, muito bom, Spawn time, Vai um, agora eu posso né, Nossa, eles estão atacando o freneticamente, Outro ponto né, Achei que era inimigo já, Coleta, Tanque pelas costas, Aí tá difícil, Se for para nascer aqui, Eu vou ter que nascer de dinheiro, Melhor nascer na bagunça aqui, Aqui tem muito soldado, Olha os cachorrinhos dos caras, Vamos para cima aqui, Vamos para cima aqui, Acho que destruiu o cachorro hein, Existem muitos inimigos, Os caras, Eram, Os cara, só no moko... Nota frenética aqui a guerra nesse ponto Ah, qual é? Ainda não acostumei com isso, já nasce e morre Vai ajeitar a arma e morre E esse bug aqui do tiro do flash fire? Aí, beleza. Tem que ser rapidinho. Grappling pega daqui? É meio tiro das costas, cara. O palanço já nasce e tá morrendo já Tem dois em cima, né? Vamos ver se vai Será que me puxa aqui? Boa, consegui subir Beleza, peguei pelas costas Olha o tanto de gente descendo. Mas eu peguei dois Bora, 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 bora Caramba, aí pega veículo. Select veículo. Ah, vamos de tanque então Bora Aí, ó. Eu já selecionei o tanque. Não dá não Eu queria o outro Tem várias armas Tem um smokezinho Como é que eu mudo de visão? Ah, ó, a visão de dentro Nossa, não dá pra controlar nada Não cai daí não Vamos pra batalha, vamos pra batalha, vai Cadê os comandos? Câmera, boost Câmera, boost Lock turret Uhuuu Bora, câmera de dentro Canhãozão Ó, entrou gente comigo, beleza. Ó, tem inimigo aqui na esquerda, vamos tentar já Onde que vai estar aqui Olha o cara escondidinho aqui, ó O cara vai ficar escondido o resto da vida aqui Caramba, vai ficar escondido o resto da vida aqui Caramba, não morre não Boa Cadê o outro? Vamos avançar, vamos avançar vai Olha o cara subindo no Epcot Center Olha o cara ali, olha o menino ali atrás Os caras são imortais Agora controla Charlie Sector Só a fumaceira Por que que eu não consigo atirar isso? Dá para destruir a árvore também Vai avança Vamos avançar Vamos avançar Olha o cara aqui Mata o meu Ah mataram, mataram, mataram Difícil controlar essa coisa Vamos avançar Agora sim Vai, vai, atira, atira 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 Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Nossa, que que é isso? Dá para consertar, será? Dá para reparar? Preciso de engenheiro com ferramenta para consertar Vamos avançar Vamos vai passar Vamos tentar pegar aquele helicóptero lá O tanque lento, o helicóptero já está lá longe Ih, soltaram foguetão Beleza, vamos ver se ele destrói Ele escapou? Tem que locar, tem que travar Ah, esse aqui é anti-aéreo só Tem que ser esse aqui mesmo Nossa, vai dar problema Ih, sai, sai, sai Já era, acabou meu tanque Respawn time, deu, voltei Lembrar que é rápido aqui assim Coloquei a mirinha Ixi, começou uma chuva aqui Não, não, pode, pode Cadê o cara que estava me atirando? Oh, queria o mouse agora, nessa distância Vamos ver se a gente pega um longshot de assalto Pô, ele tomou o tiro, mas não morreu Pouco dano, né Pegou O que aconteceu? Vamos dar disposição Tem munição, vamos soltar a munição aqui Beleza Beleza, e soltar o cachorrinho também Ixi, meu time tomou aqui, hein Ah, o Grabim Hulk aí, beleza Tem que ir lá pra D1 pra tomar o cara aí, ó Ai, muita gente Ai, muita gente Eles estão recuados Vai, renasce Vamos tentar mudar aqui, ó Vamos pegar esse aqui com um sniper Beleza E eu quero aqui nascer em cima de B1 Pra aproveitar a snipada Vamos ver se a gente pega alguém de sniper aqui Cheio de tanque Ih, helicóptero inimigo Errou Ah, subiu, gente, nas minhas costas Aí não Aí não Aí deu ruim Vamos lá pra cima de novo Não deixar eles tomarem Nossa Ah, vou subir de pistola, vai Pô, podia mudar pistola, eu sei que tem Eagle Ó, cai em cima de mim já Nossa, já era esse posto aqui Voltar de sniper aqui Voltar de sniper aqui não vai dar Todo posto que eu estou querendo Os caras estão me... Está dando ruim Olha lá Tomaram Tentar pegar daqui de trás, alguém nem em cima Ah, esse tiro aí, hum Esquece, né Tô muito pretencioso com esses tiros Pousou aqui na frente, hein Já levaram Monta aí a munição Tá Pra onde os caras estão? Cara, eu desacostumei com essas garras gigantes do BF Impressão minha, estou tentando me acertar Olha lá Olha onde o cara tá, é a garras de sniper Nossa, ele me acertou E me acertou, cara Pô, não tá dando reflexo da lente dele pra eu tentar pegar? Uh, acertei mas não matei Matei Boa Pelo menos um de sniper Olha o outro lá Mostra a cara, mostra a cara Caramba, ele tá muito mocado Vamos tentar usar isso aqui Vamos tentar usar isso aqui pra ver se eu localizo Como é que usa? Dronezinho Ah, o helicóptero me descobriu Um foguetão em mim Tá demorada essa partida, hein Vamos tentar usar o drone Vamos tentar usar o drone de novo Não, não é isso Não, o drone Bora, bora Ah, não vai dar não Ah, não vai dar não O helicóptero me encheu no saco aqui Está fora, está pronto para o drone Olha o cara aqui Na pistolinha, foi Tem uma ali em cima também Tem nada, tem dois, né? A sensibilidade está esquisita para a pistola Legal a skin do cara, hein? Vamos lá para D1 de novo Tem muita gente Quase peguei no alto do prédio, hein? Cheio de sniperzinho no alto do prédio lá Só as cabecinhas Me descobriram Isso é granada de reconhecimento? Vai, vai, vai Uh, red shot Vem, vem mais um Vem mais um Vem mais um Vem mais um Nossa Acertei o cara, né? Bom, pessoal Esse aí foi partida No beta aberto Do Battlefield 2042 Agora sim otimizado para o Xbox XS Beleza? Deixe seu comentário Deixe seu like até o próximo vídeo Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau